E a lorãs-lhe-sinhat lorai, fulang-lhe, Parlamento Nacional, arrucou na carta oficial da Primeiro-Ministro, Taur Matangruak, onde russo atu-halo debate quando a implementação de estado de emergência na prevenção do Covid-19 e Timor-Leste. Presidente do Parlamento Nacional, Raul Noé Amaral Hateten, azenda discussão-lhe, Parlamento Nacional decide e a reunião líder-bancada. A lorãs-lhe-sinhat lorai, fulang-lhe, integrado gestão crise, e a lorãs-lhe-sinhat lorai, fulang-lhe, Timor-Leste, resistiu na casa do Covid-19, a moto que nem o alo não nem ida recuperar. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.